é bom depois que você aprendeu que dá para ganhar dinheiro no YouTube que você tem que fazer um conteúdo que as pessoas gostem tem que ter uma capa legal um título legal tem que prender as pessoas né para poder gerar retenção você já sabe como que faz o YouTube sabe fazer se o sabe fazer tudo aí você precisa saber editar vídeo também você precisa saber o nicho para começar aí que o que eu mais faço aqui no meu canal é falar de nichos poderosos aí e principalmente os nichos dark que são os nichos que as pessoas não precisam aparecer porque muita gente se recusa a aparecer porque eu não quero aparecer porque XYZ tá bom não quer aparecer opção é o que não falta nesse vídeo vou mostrar mais um nicho legal para você que é o nicho aí que se enquadra numa coisa muito popular né que muita gente gosta e que viraliza porque prende demais as pessoas aí que são curiosas né sobre o mundo das celebridades tá bom nicho de celebridades mostrar um canal para você que faz isso e que dá muito certo né canal bem grande só para você ter ideia do que você pode fazer aí tá bom você pode fazer com celebridades brasileiras ou internacionais enfim o céu é limite tá bom lembrando que sempre tem aqui na descrição o curso gratuito meu de ensino passo a passo como que você crie seus primeiros projetos na internet ele ajudou uma galera em milhares de pessoas e pode ajudar também iniciar no YouTube se você não souber fazer os passos iniciais tá bom embaixo dele tem o meu curso completo de YouTube onde eu ensino tudo que eu sei e também com atualizações sempre tudo que eu tô antenado e aprendendo eu fiz testei deu certo eu vou lá e faço um módulo uma aula ensino que que eu fiz tá bom então é um big brother da minha vida no YouTube tá tudo aqui embaixo se inscreve no canal ativa o Sininho para você receber mais vídeos assim porque tem bastante ideia aqui que já ajudou muita gente pode ajudar também eu tenho certeza tá bom e vamos lá tá é esse aqui o canal que fala sobre celebridades olha só que na hora tem bastante bastante vídeos e todos os vídeos ele fala de uma celebridade celebridade especificamente tá bom a gente olha para esse povo aqui a maioria a gente não conhece mas geralmente são pessoas influentes lá onde é o público do canal né não sei se deve ser Estados Unidos né tem o Trump aqui então só celebridades aqui ó são todas pessoas aí que fazem muito sucesso no mundo em alguma ou é filme ou é rainha né rainha da Inglaterra ali ou é presidente ou é não sei que eles falam celebridades e falam curiosidade é que as pessoas querem saber tá bom por exemplo esse aqui ó o príncipe Harry a não monetizada é claro né porque o príncipe Harry ficou chocado com a forma que a família tratou a mulher narra pega cenas aí que ela viu na internet viu na televisão e tal faz um compilado grande cria um conteúdo original em cima disso estuda o caso e faz o vídeo sobre celebridades aqui no caso tá falando do príncipe Harry tá vendo canal verificado com 2 milhões de inscritos 2 milhões de inscritos tem muito mais vídeos deles aqui ó sobre várias celebridades então é um canal que dá muito certo e que você pode fazer um desse aí voltar das celebridades brasileiras ou celebridades de filmes ou de seriados ou de não sei o que tá vendo o Tom Cruise aqui falando dele falando dessa mulher aqui que tem um monte de filme enfim tem muita gente aqui que é muito famoso no mundo que você pode estar criando conteúdos relevantes sobre celebridades o canal só fala disso de celebridades tá vendo os vídeos mais celebridades secretas que 11 milhões 10 milhões 9 milhões 8 milhões então aqui é o segredo da celebridade outro canal tá vendo qual é uma playlist desse canal não sei se eu é uma playlist de vídeos que fizeram sucesso sobre o segredo da celebridade tá vendo todos os vídeos que tiveram muita visualização você vê que tem tudo mais de milhões de visualizações com certeza o canal é monetizado e de grande relevância aí no mundo da celebridade naquele entende diz faz conteúdo sobre isso é bem simples de fazer porque eles conseguem as imagens aí documentados reportagens em paparazzi enfim eles pesquisam na internet encontra informação e cria o conteúdo os conteúdos tem de cinco minutos em média tá vendo cinco minutos quatro minutos sete minutos treze dezesseis nove é um canal aí que não precisa fazer vídeos gigantes para poder fazer sucesso e tem muita visualização tá bom quando que ganha um canal desse e que isso e 110 mil dólares em real um ver 110 mil dólares em reais 560 mil reais por mês fazendo vídeo sobre celebridade ou sete mil dólares que seja sete mil dólares em reais 35 mil reais por mês você ganhar o mínimo possível aqui né se você tem um canal desse aqui então você tem que entender que você tem que começar em algum momento no começo não vai ser fácil ninguém vai ver seus vídeos e depois de um tempo vai começar a dar certo se você manter a consistência tá bom data de inclusão mais antigo vídeo mais antigo deles foi há cinco anos e não pegou um milhão de visualizações diferente dos atuais que pegaram muitas né 11 milhões 4 milhões 3 milhões 5 milhões então é um canal que tem ótima aceitação e muita gente gosta de assistir com certeza se você fizer um desse no brasil você tem as mesmas possibilidades e probabilidades a gente pode dar certo beleza agora eu vai aparecer outros vídeos na tela qualquer um que você assistir vai te ajudar de alguma forma no youtube no marketing digital lembrando que aqui embaixo tem os links que eu falei no começo do vídeo para te ajudar também valeu galera até o próximo vídeo